Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Veja. Hoje a gente vai falar sobre a reforma trabalhista que entra em vigor neste sábado, dia 11. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é Cláudia Abduahad, que é advogada e especialista no assunto. Boa noite, Cláudia. Tudo bem? Boa noite, Nicole. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. E também está aqui comigo no estúdio o Marcelo Sacate, repórter de Veja. Boa noite, Sacate. Boa noite, Nicole. Boa noite, doutora Cláudia. Boa noite. Doutora, para a gente começar essa conversa, eu queria saber se a senhora acha que essa reforma realmente era necessária nesse momento. Qual a sua opinião a respeito? A gente tinha uma legislação de 1943, há 74 anos sem alteração. Eu entendo que a reforma trabalhista é muito importante e ela foi feita num momento muito propício, muito apropriado. Já deveria ter sido feita, ela vem sendo discutida há muito tempo. E agora ela foi implementada e a gente está esperando ela entrar em vigor no sábado. Sacate? Dessa, enfim, do que vai entrar em vigor, qual que, na sua opinião, são os pontos mais interessantes de atualização em relação a práticas que já vinham ocorrendo no mercado de trabalho, mas que a legislação, por ter tanto tempo, ela não acompanhava, não previa que existisse? Como, por exemplo, o teletrabalho. O trabalho em home office já era uma prática super usual nas empresas. Tinha muita empresa no Brasil que já adotava esse tipo de trabalho, mas ele não era regulamentado na lei, o que causava inúmeras discussões judiciais. Nesse sentido, é positivo, então, para o trabalhador e para a empresa que isso esteja previsto na lei. Sem dúvida, sem dúvida. E você enumeraria os pontos mais polêmicos? Você estava me falando até que foram 114 pontos que foram modificados da lei. Da CLT, né? Da CLT, exatamente. Quais que você considera mais polêmicos e por quê? A gente tem alguns que estão fazendo bastante barulho por aí, como, por exemplo, o trabalho intermitente, que é o trabalho por hora, por dia ou por semana. Então, o empregado não tem mais oito horas de trabalho diária, 44 semanais, 220 mensais. Ele pode ser convocado para trabalhar. Ele pode, inclusive, se recusar quando ele for convocado. Ele ganha todos os direitos seletistas, mas ele não tem um trabalho fixo. Isso é a forma de regulamentar o bico, que já é uma prática que também já é existente no Brasil. Seria transformar os bicos CLT, virarem empregados. Mas isso está causando muita polêmica, porque ele pode tirar alguns trabalhos das pessoas de oito horas diárias. Outro ponto que eu acho que é super relevante, super polêmico, é a questão de gestantes e lactantes trabalharem em locais insalubres. A finalidade da norma, ela é justa. É dar mais possibilidade das mulheres serem inseridas no mercado formal de trabalho. Mas tem toda uma questão da proteção à vida, que é a mais importante que a proteção ao trabalho. E também não teve uma explicação muito ampla, né, sobre o porquê mudar essa regra nesse momento? Ou você não concorda com isso? Não, eu entendo que a explicação é dar mais postos formais para mulher. Porque as empresas que têm insalubridade acabam por não contratar mulher. E para a mulher conseguir ascender na carreira dela, ela precisa começar pela base. E como ela tem menos empregos formais, acaba sobrando mais emprego informal para a mulher. Então a finalidade é justa. A lei tem uma explicação para isso. Mas no fim das contas, talvez o prejuízo seja maior do que o benefício. Quando a lei foi sancionada em julho desse ano, falava-se que o presidente Michel Temer poderia editar alguns pontos por meio de uma medida provisória. Você acha que isso ainda é possível? Quer dizer, a lei entra em vigor no sábado, portanto o governo teria só até sexta-feira isso, para fazer alguma modificação? Sim. Existia toda uma questão de que a medida provisória ia ser editada até para dirimir esses pontos polêmicos. Por exemplo, o trabalho das gestantes, o trabalho intermitente, a questão das contribuições sindicais que viraram facultativas, não são mais obrigatórias. Ou seja, aquele um dia que o trabalhador doaria o sindicato, isso não... Não é mais obrigatório. É facultativo. Agora virou facultativo. Então esses pontos eram alguns pontos que o governo estava se comprometendo a alterar através da medida provisória. A gente tem até sexta para ver se vai acontecer alguma coisa. E se o governo não fizer nada até lá, esses pontos estão valendo e não podem mais ser modificados. Ainda podem ser modificados, mas por uma nova lei. Então a gente vai ter um outro trabalho a ser feito aí. Não vai ser mais tão simples como seria pela medida provisória. Sacate. E tem aquela questão dos magistrados que eles poderiam também modificar. É, então é um ponto. Recentemente a Associação Nacional dos Juízes da Justiça do Trabalho se manifestaram com a ressalva de que eles disseram, isso não é uma determinação, mas é uma orientação, um posicionamento da entidade. Eles se mostraram contrários a muitos pontos dessa nova lei. E aí a dúvida que fica é a seguinte, isso vale tanto para o empresário como para o trabalhador. Entra em vigor agora dia 11, a Justiça, os juízes dizem que olha, muita coisa a gente não vai acatar. Qual que é a orientação, como que eles devem agir, tanto trabalhadores como empresários? O ministro que é o presidente do TST, que é o Ives Gandra, ele já tem se posicionado favorável à reforma trabalhista. Tem alguns ministros do TST que vêm se posicionando favorável à reforma trabalhista. E eles têm dito, esses ministros, que esses juízes são minoritários. Tanto que no evento da ANAMATRA, que é a Associação dos Magistrados Trabalhistas, que eles colocaram todos os enunciados, tinham 600 pessoas participando. É ínfimo, perto do número de magistrados que a gente tem no Brasil. Então, as pessoas que são favoráveis à reforma trabalhista têm dito que essa é uma posição minoritária do judiciário. Ou seja, na dúvida, então vai prevalecer a lei mesmo. Prevalece a lei. Eu queria só lembrar que o site de Veja fez uma matéria explicando ponto a ponto, aliás, os pontos mais polêmicos da reforma. Como a doutora disse, foram 114 pontos modificados na CLT, mas Veja fez uma matéria que fala sobre a reforma trabalhista, que entra em vigor a partir do dia 11, esse sábado, e fala alguns pontos do que mudam nessa lei. E doutora, a quais pontos você acha que as empresas deveriam se ater, assim, de imediato, a partir de segunda-feira, com o que elas deveriam ficar mais preocupadas em estudar, em ver como é que, como que vai funcionar a partir de agora? Nicole, pela minha experiência, as empresas vêm estudando isso há 120 dias. Então, são 114 pontos que foram alterados. Para cada setor, se aplicam alguns artigos e tem alguns pontos mais importantes. Como, por exemplo, eu posso citar para o agronegócio, as horas em itinerary, que é a hora de deslocamento do trabalho para locais de difícil acesso. Para pequenas e médias empresas, eu cito o banco de horas, que antes era obrigado a ter negociação coletiva e agora ele pode ser feito por acordo individual entre empregado e empregador. Então, vai depender muito do setor e do estilo da empresa. As empresas estão trazendo para dentro de casa essas alterações e vão ver como eles vão começar a implementar a partir de segunda-feira. Mas tem algum ponto que é incomum entre esses diversos setores? Eu acho que as férias é um que pode ser aproveitado para todas as empresas, por exemplo. O fracionamento das férias. Antes, as férias eram obrigadas a ser usufruídas de uma vez só. Dez dias você podia vender, mas vinte dias você era obrigado a usufruir de uma vez só. Agora, elas podem ser fracionadas em até três períodos. Um de 14 dias e os outros de no mínimo cinco. Então, as férias, por exemplo, é algo que se aplica para todas as empresas. É um ponto que se aplica para todo mundo. Bacana. Sacate? Um dos pilares dessa reforma trabalhista é o fortalecimento da chamada negociação coletiva, que passa a ter, em alguns casos, ela passa a prevalecer sobre o que está colocado na lei. Queria que a senhora esclarecesse, por favor, o que pode ser negociado e o que não está previsto que seja negociado, até para esclarecimento, porque tem muita informação, tem muita notícia ocorrendo na internet, muitas das quais não correspondem à verdade. Dizem, por exemplo, agora a empresa pode chegar e dizer, não quero mais pagar décimo terceiro, não vou mais recolher o FGTS e não vou mais dar férias remuneradas. Isso é possível? Não. Isso, a reforma trabalhista não mexeu com os direitos fundamentais do trabalhador. Então, aviso prévio, férias, décimo terceiro, licença maternidade, fundo de garantia, seguro desemprego, por exemplo, são garantidos, não podem ser negociados. Nem por negociação coletiva e nem por acordo individual para os empregados que ganham acima de 11 mil reais. Então, os direitos fundamentais não podem ser negociados. Aí, como exemplo de direitos que podem ser negociados, por exemplo, 30 minutos de intervalo para descanso e refeição, para almoço, pode ser negociado coletivamente. Troca de dia de feriado. Então, o feriado que cai na quarta-feira, desde que se tenha negociação coletiva, a empresa pode trocar para sexta. Então, tem alguns pontos que são interessantes, que podem ser negociados coletivamente. O que são esses acordos coletivos? Como que eles podem ser feitos na empresa? Então, a gente tem duas formas de negociação coletiva. As convenções coletivas, que se aplicam para sindicatos das empresas e sindicatos dos empregados, e os acordos coletivos, que é entre sindicatos dos empregados e a própria empresa. Então, as grandes empresas trabalham com uma legislação, agora que é uma legislação, porque tem força de lei, com um acordo único para aquela empresa. E as outras abrangem em toda uma categoria, as convenções coletivas. Eu queria até esclarecer uma dúvida que muitos leitores, pessoas nos fazem, em relação a essa possibilidade de redução da uma hora de almoço para meia hora. Não é que o trabalhador vai perder meia hora e a empresa sai ganhando. O trabalhador poderia descontar essa meia hora? Isso, ele pode sair meia hora mais cedo. Na jornada dele. Ele sai meia hora mais cedo. Então, essa é a finalidade da lei. Entendi. Ele ir para casa meia hora mais cedo. E a questão do banco de horas também, eu acho que é um ponto que gera bastante dúvida, mas que, até como a gente estava comentando antes, já é algo que acontece informalmente hoje em dia. O banco de horas, que é a compensação de jornada, é que você trabalhar um pouco mais num dia, para folgar em outros dias, para sair mais cedo no outro dia, ou para, de repente, acumular horas e folgar no dia do feriado, ou ter mais dias de férias, é uma prática que já é muito usual. Muitas empresas fazem isso informalmente, principalmente as pequenas e médias, porque antes precisava de negociação coletiva. Então, você precisava ter o aval do sindicato para o seu banco de horas ser válido. Agora, não. É um acordo individual entre empresa e empregado. E ele tem que ter validade de seis meses. Então, ou a pessoa descansa em seis meses, ou ela tem que receber o dinheiro como hora extra. Sacaete, tem mais alguma questão? Eu tenho uma última pergunta, Cláudia, que é a seguinte. Acesso à Justiça do Trabalho. Também tem muita gente dizendo que, olha, vai ficar impossível acessar a Justiça do Trabalho com a nova reforma, com a nova lei, e que isso vai ser, enfim, esse acesso vai ser restrito. Gostaria de saber a sua opinião. Esse é um ponto bem polêmico, bem interessante. Até tem uma DIN, já tem uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, questionando a questão do livre acesso ao judiciário. O que foi alterado? A questão da Justiça Gratuita, que agora os empregados, a partir de um certo salário, têm que pagar custas processuais. A questão da perícia. Então, se o empregado pede uma perícia de insalubridade, de periculosidade, de doença, e ele perde a perícia, ele tem que pagar o perito. Hoje em dia, se ele é beneficiário da Justiça Gratuita, ele não paga a perícia e quem paga é o tribunal. Então, tem alguns pontos aí que vão realmente tornar, não acho que é tornar mais difícil, mas tornar, de repente, as reclamações trabalhistas mais fidedignas. A pessoa vai pensar melhor antes de processar. Mas segue a mesma linha do processo civil. Então, isso já acontece na Justiça Cível. Se você vai processar uma empresa, você sabe que você tem que pagar por aquilo. Se você perder. Se você perder, tem que pagar o Naras de Advocatício, que é outro ponto polêmico da reforma, que agora a Justiça do Trabalho vai ter o Naras de Advocatício e que vão ser descontados do crédito do reclamante também lá na frente. Então, talvez as reclamações venham reais agora, mas mais fiéis aí ao que realmente o empregado tem direito. E só para a gente fechar, acho que também tem um ponto importante para esclarecer, que é a demissão consensual. Como que funciona? Hoje a gente tem três formas de demissão. O pedido de demissão, a demissão sem justa causa e a demissão por justa causa. Essa demissão por acordo entre as partes veio estabelecer uma nova modalidade. Que se as empresas entrarem no... A empresa e empregada entrarem no consenso que o empregado não vai mais trabalhar, ele recebe 80% das verbas, ele consegue levantar 80% do fundo de garantia e recebe metade das verbas. Metade do aviso prévio e metade da multa do 40%. Então, ele recebe 20% de multa. Mas isso é só se tiver acordo entre as partes. É aquele caso que, por exemplo, eu decido pedir demissão, mas eu queria tentar negociar com a empresa, a empresa reconhece o tempo que eu estive na casa, alguma coisa assim. Isso. E aí chega a ser o meu termo. É aquele acordo que acaba acontecendo informalmente. Que a pessoa vem pedir demissão para o empregador, o empregador resolve e não dá, mas o empregado não quer abrir mão de deixar os direitos dele na mesa, principalmente fundo de garantia. Poder recolher de uma vez, retirar tudo. Retirar o dinheiro. Agora ele vai poder tirar 80% do dinheiro que está lá. Vai estar previsto em lei. Isso, vai estar previsto em lei. O que é importante dizer é que nessa modalidade ele não levanta o seguro de desemprego. Ah, ok. Isso é importante. Levanta o fundo de garantia, mas seguro de desemprego não. Então, seria uma escolha, né? Você opta por um ou por outro. Na verdade, é o acordo, né? Para sair da empresa. Se o empregador quiser te demitir, você continua recebendo todos os direitos, inclusive o seguro de desemprego. Perfeito. Cláudia, muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada a vocês, eu que agradeço. Obrigada, Sacate. Obrigado. Obrigada a você que nos assistiu. Eu só quero, então, relembrar mais uma vez que o site de Veja fez uma matéria com alguns dos principais pontos da reforma trabalhista que entra em vigor neste sábado, dia 11. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até amanhã.